Esse vídeo é essencial para você que está avaliando a aquisição de uma cabine acústica no seu escritório. Vamos conhecer os detalhes da Silent Box. O primeiro ponto que a gente precisa ter muito claro é, estamos falando de uma cabine que isola o som, ou seja, totalmente vedada, selada. Imagina um aquário com um problema de vedação. A água vai vazar e esse aquário já não serve mais para nada. Quando a gente fala em isolamento acústico, é mais ou menos a mesma coisa. Se você precisa de uma cabine acústica, ela tem que ser completamente selada. Caso contrário, não serve para nada. É melhor você comprar um biombo, que é muito mais barato e vai te criar apenas uma separação visual, que com certeza não é o que você precisa. Quando a gente constrói um local isolado e selado, a gente precisa resolver alguns grandes problemas. O primeiro é o ar interno. A gente tem que trocar o ar, senão ninguém consegue ficar lá dentro. Temos que garantir um ar de qualidade e também garantir um conforto de temperatura. Mas como trocar o ar sem perder a vedação, o isolamento? Se a gente simplesmente colocar um exaustor no teto, o que vai acontecer? Vamos acabar com o isolamento e não teremos uma cabine acústica. Vamos ter um buraco no teto com uma hélice rodando. Também o exaustor no teto não terá a eficiência necessária para manter um ar de qualidade e nem uma temperatura agradável. Já que é para ter algo que não isola, de novo, é muito mais barato você comprar um biombo, né? Nós desenvolvemos na Silent Box um sistema de renovação de ar com dutos invisíveis, que ficam incorporados internamente no piso, teto e nas paredes. São muitas trocas de ar feitas por hora, garantindo sempre um ar de qualidade e uma temperatura equalizada ao ambiente externo. Outro problema que resolvemos, claustrofobia. Existem cabines por aí que a pessoa entra e não vê a hora de sair, sai de lá com pânico, morrendo de medo e nunca mais quer voltar. Nossas cabines são exatamente o oposto, a pessoa entra e não quer mais sair. A Silent Box tem muita amplitude de visão, tem muito conforto acústico, é um local gostoso de se ficar, aconchegante, onde você encontra silêncio, tranquilidade, privacidade e sigilo. Essa aqui é uma pequena amostra do revestimento acústico. Tem um tecido especial, que além de ter muita qualidade, é super aconchegante. Por trás desse tecido, temos fibras de poliéster de altíssimo desempenho acústico. Aqui acontece a absorção sonora, reduzindo o eco, a reverberação, e com isso garantindo alta inteligibilidade da sua voz. Esse material aqui é atóxico, antialérgico, não prolifera fungos e bactérias, não coça, não é cancerígeno e é auto-extinguível. Inclusive com o laudo do IPT para o corpo de bombeiros. E mais, é fabricado a partir de garrafas PET recicladas. Para cada metro quadrado fabricado, nós retiramos 250 garrafas do meio ambiente. Nós criamos um conceito de sanduíche com diversos tipos de materiais com diferentes coeficientes termoacústicos. O revestimento externo é um composto de duas chapas de alumínio com núcleo termoplástico de polietileno. É um material térmico, acústico, reciclável e que inclusive pode ficar exposto ao tempo, suportando sol e chuvas. Temos uma robusta estrutura tubular em aço carbono galvanizado. Dentro dessa parede, ainda temos mais alguns materiais, alguns segredinhos. E finalizando, na parte interna, temos os painéis de absorção feitos em fibras de poliéster revestidos com tecido. Tanto a porta quanto a parede oposta são em vidro temperado de 8 milímetros, que é um excelente isolante acústico, além de dar grande amplitude à cabine, fazendo com que as pessoas não tenham aquela sensação de confinamento. E aqui tem mais um segredo. Perfeita vedação da porta. Os quatro cantos são perfeitamente vedados, sob pressão, como se fosse a porta do seu carro. E repare que não temos nenhum degrau. O piso interno fica completamente nivelado ao batente de vedação. Design é uma premissa básica para nós aqui da Gobos do Brasil. Repare nas curvas externas da Silent Box. Repare no design da mesa, que possui diversas camadas em curvas paramétricas. Aqui unimos estilo e ergonomia. Ao lado da mesa temos uma tomada de 10 amperes, um carregador USB e conexão de rede, caso você queira evitar as oscilações do Wi-Fi e utilizar uma internet cabeada. A iluminação é em LED e foi pensada para videoconferências. Tem um sistema chamado Flicker Free, que evita a cintilação captada pelas câmeras. A temperatura de cor é de 4000 Kelvin, ou seja, um branco neutro. Justamente pensando nas videoconferências, nós criamos um fundo uniforme, neutro, muito bem iluminado, com função chamada de Chroma Key, que permite a inserção de cenários virtuais com bons recordes. Além de possuir muito estilo e um belíssimo design, a Silent Box possui inteligência artificial. Dispõe de um software que foi totalmente desenvolvido aqui na Gobos, que monitora e controla a iluminação, o sistema de renovação do ar, preserva os componentes eletrônicos, aumentando assim a sua vida útil, além de garantir sempre um baixo consumo de energia. Afinal, é um produto ecologicamente correto, com DNA na sustentabilidade. É possível customizar a Silent Box. Você pode escolher a cor do tecido interno e do revestimento externo. Se quiser ainda, pode enviar sua arte para ter a Silent Box totalmente personalizada. A cabine chega para você pré-montada, em várias partes, e nossos técnicos fazem a montagem final. Puxa, mas meu escritório é no décimo andar. Não tem problemas. A cabine entra em elevador e, depois de montada, dá até para movimentar, utilizando uma paleteira ou mesmo uma empilhadeira. Ela tem pés niveladores. Basta elevar esses pés e pegar a cabine com uma paleteira. Esses pés também ajudam muito no isolamento do ruído estrutural. É como se fossem os amortecedores do seu carro. Na Silent Box, não medimos esforços e utilizamos somente materiais de altíssima qualidade. Tudo com muito design, elegância e um acabamento impecável. Sem dúvida, é um produto premium, robusto, feito para durar muitos e muitos anos. Totalmente ecológico, que foi desenvolvido, claro, para melhorar a qualidade do seu trabalho. Silent Box é silêncio, privacidade, sigilo e uma experiência acústica incrível. Bem-vindos ao futuro. Bem-vindos a Globos do Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto